Conheço cabeça de jogador de futebol, vivi muito tempo, amigo. Quando ele pega dois caras pra estrearem nesse jogo, 11 da manhã, aquele jogo tirista, maracanã, a parte anímica, sabe? Aquela coisa que vai no subconsciente. E o primeiro tempo foi isso, cara. O primeiro tempo do Flamengo parecia pelada no condomínio, aquele dia que tá frio, sabe? E assim, não quero fazer caça às bruxas, não acho legal fazer isso, mas por exemplo, o primeiro gol. Quem tiver a oportunidade de dar play mais tarde, ou assistindo os donos da bola, você vê que vem um contra-ataque com o Mendoza, o Davi Luiz faz a cobertura certinha, na sobra do primeiro combate, o Varela vem, ele aponta pro Varela ali, tipo, pega, que eu tô sobrando. O Varela simplesmente para, ele não diminui o espaço, como a gente fala, né? Quando ele para, o Jô para também, dá uma distância, é o tempo do Jô bater, a bola vazar. Se ele tá ligado, em ritmo de jogo, isso também que o cara não joga muito tempo, ele já diminui no Jô ali, quando vem esse espaço ele já intercepta, o Vidal faz isso toda hora. Agora, diminui em curto espaço, um passinho pra frente, dois. Então assim, aí eu tô falando de um detalhe. Depois teve muita bola perdida, o João Ricardo pegou pra caramba, o goleiro do Ceará. E assim, cara, o jogo de quarta-feira tá resolvido. É isso. Quando você bota um time reserva num jogo no Maracanã 11 da manhã pra jogar na quarta-noite, você assume o risco, cara. A gente brinca aqui, você assume o risco. Você quer atravessar a Avenida Brasil plantando bananeira? Cara, se você conseguir, você é o cara. Você atravessou a Avenida Brasil plantando bananeira. Se você tomar uma pancada, Deus livre, guarda do carro, você tá assumindo o risco. Então o Dorival assumiu o risco. Deu azar, porque o Flamengo macetou o Ceará no segundo tempo, tá, 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 tá. E não conseguiu vencer o jogo. E agora, cara, o Palmeiras desgarrou. O problema, o problema, João, é se aconteceu o que aconteceu com o Renato. Que abriu mão do brasileiro, focou nas copas e se lascou nas copas e o Flamengo terminou o ano. Aí ele vai pagar o preço por isso. Pois é, mas arrumou um problema. Talvez essa conta seja cobrada lá no final. E eu acho o seguinte, Javi. O Palmeiras jogou no sábado contra o Red Bull Bragantino. E o Flamengo joga no domingo de manhã. Ele sabe o resultado do jogo do Palmeiras. Então isso pra mim agrava ainda mais o fato dele ter colocado o time alternativo. Claro. Ele sabendo que o Palmeiras tinha tropeçado. Se o Palmeiras vence o Red Bull Bragantino, mantém o planejamento. Bota a galera do alternativo e deixa rolar. Agora, ele sabia que podia encortar em dois pontos. Diminuir de sete pra cinco pontos. Ele entra em campo sabendo. Olha, galera, se a gente vencer, a gente vai encurtar. João, tem um ditado que se usa muito lá em São Gonçalo. Qual é? Dependendo da situação, é calça de viludo ou bumbum de fora. É isso aí. Ali, irmão, não tem jeito. Bota a cavala ali e tira no intervalo. Resolve o jogo. Resolve o jogo. Não precisa botar todo mundo. Se tem alguém sentindo, um cara... Aí você não coloca. Tipo, o Arrasca não tava nem no banco. Deve estar cansado. Beleza. Ele saiu do jogo do velho sentindo um pouquinho. Sim, a posterioriou a verdade. Não segura. Então assim, segura. Exatamente. Resolveu o jogo. Aí tira a galera. Porque, cara... Você tá entendendo? E dava pra resolver. Até porque o Ceará não demonstrou ser um grande adversário. Tá covardíssimo. E o juiz também, né? Faz parte do jogo. Não, o juiz a gente vai falar um caso à parte. Ô, João, enrolar o jogo. Se jogar no chão. É do jogo. Tá no regulamento. Ninguém expulsa por isso. Lógico. Agora é feio. É covarde. O time do Ceará é um time covarde que veio pra cá. O segundo tempo não teve jogo. A partir do momento da expulsão... E aí quando o Diniz falou jogar 11 contra 10, teve um monte de gente que bateu no Diniz. Pô, tá maluco? Não, cara. Porque você desestrutura. O cara simplesmente abre mão de jogar. Só se defende. E aí a brecha que você teria num contra-ataque, que o Flamengo é muito forte. 11 contra 11. O cara... Quem com 10 vai atacar o Flamengo? Tipo o Indy. Vai, blu. Não vai. O Flamengo até encaixou um lance ou outro. Teve meia hora pra fazer um gol, né? Exatamente. E aí tem que ter a cobrança. Você tá jogando Ceará e Goiás? Beleza. Jogou com a menos. Agora, Ceará e Flamengo com os caras que estavam em campo... Um a mais. Um a mais. Meia hora. Tem que fazer o segundo. E o Flamengo chegou, cara. Bola no travessão. O João Ricardo fez três ou quatro defesas. Bola que passou por todo mundo. E tem dia que é noite. Não tem jeito. Mais uma vez, esse jogo de 11 da manhã, que eu adoro. Que eu fico em casa, acordo com a família, vejo o jogo. O Flamengo se lasca. Ou seja... O Flamengo vai bem hoje da manhã.